oi tudo bom eu venho com mais um copiando modelo de revista é da revista e o look que eu gostei é de uma calça vermelha calça vermelha não é uma cor muito comum que a gente usa assim no nosso dia a dia mas eu gostei desse look o sapato dela é um marrom bem escuro parece que tem brilho a calça vermelha a blusa dela branca meio que transparente tem uma rendinha na frente não tem gola e o blaze preto na minha versão eu usei um salto alto preto a minha camisa branca um pouco transparente também não tem a renda tem botão na frente o blaze preto não é tão longo quanto dela mas é copiando não é a mesma coisa espero que vocês gostem e tchau